Pessoal, olha só esse vídeo, é de um participante do Big Brother, o Luigi, e ele manifesta com espíritos durante a madrugada. Embora eu não assista Big Brother e há muito tempo já não vejo televisão, as pessoas me mandaram esse vídeo perguntando se isso é verdade, se isso acontece, e se caso sim, como está protegido. Então acompanhe e fique até o final, porque eu vou mostrar para você na palavra se é verdade e como você se protege disso, tá bom? Acompanhe. Olha só que coisa, né? Então você percebe ele ali fora de si, você percebe ele fazendo gestos, sons, como se estivesse de fato e de verdade incorporado. Eu vou ler aqui para você o capítulo 4 de Jó, versículo 13, aí você vai tirar a sua conclusão, mas eu vou mostrar aqui para você na palavra. Entre pensamentos, divisões da noite. Quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o temor e todos os meus ossos estremeceram. Então, olha só, a Bíblia está falando de divisões da noite. Quando os homens estão dormindo no sono profundo, vem o espanto e os ossos estremeceram. Só que tem mais, olha só. Então, um espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Então, esse homem aqui, ele foi visitado por um espírito durante o sono profundo. Então, quais são os sintomas? A pessoa percebe que tem um espírito, uma entidade no ambiente. Então, nesse caso, ele ficou com todos os seus cabelos arrepiados. E olha só, diz mais ainda. Parou, mas eu não conhecia sua feição. Quer dizer, como se fosse algo irreconhecível. Um vulto estava diante dos meus olhos e calando-me ouvi uma voz que dizia. Então, sim, existem entidades, existem espíritos que atuam na madrugada. E esse é um caso onde ele recebe, onde ele incorpora durante a madrugada. Não é? Está provado na Bíblia que existem, sim, espíritos que atacam. No caso dele, ele foi possuído, houve uma possessão. Mas tem casos que a pessoa vê vultos, tem casos que a pessoa ouve vozes, tem casos que a pessoa fica sem fôlego, ela fica travada. Então, são ataques na madrugada. E como que a gente vai se proteger, se livrar de tudo isso? E aí eu quero citar para você o Salmo 91 e quero também fazer uma oração para que haja proteção divina sobre a sua casa. É o versículo 5 do Salmo 91. Não temerás o espanto noturno, nem seta que foi de dia. Deixa eu fazer essa oração. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, e eu peço a tua proteção. Meu Pai, eu declaro essa bênção dos Salmos 91 sobre a vida de quem recebe esta oração para a tua glória. Amém, amém e amém. Estejam protegidos e abençoados. Se você crer, digite aqui embaixo, eu creio, eu recebo e compartilha com outras pessoas para que recebam essa bênção também. Um beijo e até o próximo vídeo.